Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Hoje nós vamos ver como atualizar seu Windows para a última versão. Acabou de chegar 19.09. Então, a gente vai atualizar o Windows para 19.09, tá? Anterior 19.03, agora a gente está na última versão do Windows. Vamos ver como atualizar neste vídeo. Se você é novo, já clica no botão inscreva-se, dá uma olhada se o sininho está ativado, deixa like, que vai ter muita coisa de atualização, otimização de Windows no canal. Então, fique ligado. Vamos lá direto para a tela, que é isso que importa, né? Windows 10, perfeito? Essa versão é para o Windows 10. O que você vai fazer? Vamos ganhar tempo? Vem aqui no Search Update, tá? Ok? Check for Update, em System Settings. Então, a gente vai abrir aqui essa checagem, tá? Para Update no Windows. Vou deixar mais no centro, para ficar melhor para vocês, tá? E aqui, olha que interessante. Então, aqui, o que você vai fazer? Nesse local, Check for Updates, ok? Aqui, você vai ter toda a parte de atualização. Então, o que você vai fazer? Você vem nessa parte, você vai clicar em Checar Updates, tá? No meu, eu tinha parado, mas Resume Update. Ele vai fazer a checagem de atualizações a serem feitas, tá? Caso o seu, há muito tempo, você não atualize, pode ser que ele pegue alguns updates antes desse, tá? Nossa meta é chegar no 1909 do Windows. Então, vamos ver. É só aguardar ele fazer a verificação, tá? Aqui, você pode configurar, inclusive, pausar. Aqui, ó. Pausar por 7 dias a sua atualização, né? Mudar o horário que ele vai fazer a verificação. Então, é aqui, ó. Cumulative Update, .net, né? Tá fazendo. E Feature Update Windows 10, versão 1909. Isso que nos interessa, tá? Essa é a nova versão do Windows, com as novas features, melhorias de segurança. É Download e Install para update, tá? Para começar o seu update do seu Windows para a versão 1909. Então, clique em Download e Install, ou Download e Instalar, se tiver em português. E a partir de agora, ele começa já fazendo o download, né? Isso, ou então, esse update irá começar, né? A partir que os outros updates finalizar, que ele está terminando esse, tá? Isso ele vai precisar fazer um restart do Windows a partir de agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, adiantar, vou adiantar um pouquinho o vídeo, né? Para deixar ele mais rápido. Basicamente, é esse o processo. Legal? Então, você vem aqui embaixo, procura Update, Check for Updates. Cai nessa tela e ele vai já localizar, né? Check for Updates, ele vai localizar e você dá Download and Install. Então, vou deixar ele rodando, acelerar um pouquinho o vídeo. Assim que terminar, ó, 1903 já está terminando. E assim que terminar o vídeo, já mostro para você o Windows atualizado, tá? Beleza? Seja bem-vindo ao canal. Deixar ele rodando aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Amém. 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 1909, tá? O que tem de novidade aí? Vamos conferir aqui, tá? Essa nova update do Windows também conhecido como 19H2, tá? Tem várias features interessantes, vários itens interessantes principalmente em questão de performance tá? Principalmente em versões Enterprise e várias melhorias de qualidade, tá? Então esse tipo de update foi importante ser feito, tá? Então vamos ver o que há de novo na versão 1909. Bom, primeiro, as novas features foram introduzidas com parte deste update, né? Esse update será publicado por WSUS para as pessoas, né? Podem pegar basicamente config WSUS approach, tá? Tá sendo oferecido um pré-release 19H2, oferecido pelo Windows Insider Program for Business, também Windows contém containers, né? Eles precisam ter o host e a versão específica com alguns tipos de consumidores que tem alguns tipos de limites, né? Esse tipo de versão específica, tá? Pra fixar isso foi feito, né? Pra permitir as versões OEM reduzir essa latência baseada na capacidade de hardware dos seus devices também, tá? Também tem uma questão de rolling of recover passwords, tá? Uma questão de senhas também foi colocado foi feita uma mudança também pra habilitar assinaturas digitais de terceiros, tá? Pra fazer ativação de voz em tela travadas, tá? Caso a tela tá com locket você pode liberar com o avós, né? Isso não tinha um bug antes Também agora você pode rapidamente usar ir no calendário utilizando na taskbar então ele dá o exemplo aqui, ó tá? Fazer uma anotação em calendário direto da taskbar tá? Isso não tinha antes perfeito no Windows então uma novidade aí, tá? Vamos ver o calendário atual ainda a gente tá na 1903, né? a atual e agora vai ser ó tá vendo? Aqui today, ó tá? Agora no calendário você vai poder escrever direto depois a gente vai mostrar depois a atualização tá? em processo de atualização da 1903 pra 1909 o padrão de notificação agora tem um menu que expande, né? com seu mouse com as informações quando você pra melhor informar conforme você tem informação ali também adicionamos imagens pra mostrar o significado do banner no Action Center tem esses itens a mais aqui vamos ver as notificações também Setting System Notification será agora default organizar as notificações pelos senders uma outra mudança que teve também também nós mostramos as opções pra configurar e desligar as notificações de Apps Write Notification então vai ficar mais fácil de você controlar notificação de aplicativos também nós adicionamos pra gerenciamento de notificações então tem bastante trabalho em notificações do Windows também adicionamos relevante debugging capacidade de debugging pra novos processadores Intel também fizemos várias mudanças na vida da bateria e da energia de alguns PCs específicos então tinha alguns bugs ocorrendo no Windows em casos específicos eles foram trabalhando esses bugs nessa versão 19.09 também é uma CPU com vários cores processadores lógicos de alta capacidade também foi trabalhado nessa versão também foi habilitado Windows Defender Credential Guard pra processadores ARM64 adicionais habilitados também de versões Enterprise suportar Windows 10 na S-Mode Policy anteriormente foi atualizado também o Search Box em File Explorer que agora vai ser Powered by Windows Search isso vai ajudar a integrar o OneDrive conteúdo com os índices tradicionais e foi adicionada a capacidade do narrator do narrador e tecnologias assistivas pra ler e entender quando a tecla teclados estão travados em alguns tá Locked versus Unlock então essas são as principais mudanças a principal talvez seja essa de você anotar direto aqui né e o Improved em vários bugs anteriores né tá então só pra a gente passar essa 19 versão 19 H2 tá ou 19 09 tá deixando ele fazer continuar ele tá aqui ó pen and restart já deu download então vamos restart now a partir daí tá dando um restart no Windows a gente já volta com Windows 19 09 vamos lá então atualizamos máquina botou né vamos dar uma olhada aqui ó versão nova 19 09 do Windows visualmente não nem tanto a diferença tá vamos lá eu vou clicar com o botão direito do mouse tá eu tô indo em settings aqui perfeito botão direito do mouse settings vamos dar uma olhada a mais aqui ó system ok aqui eu vou no about e vamos lá olha só aqui os dados tal e vamos ver o Windows aqui ó Windows specification Windows 10 home 19 09 tá então s build 18 363 prontinho então atualizado o Windows 19 09 perfeito bom visualmente acho que não tem grandes mudanças tá ok tá um pouquinho mais rápido aqui parece não sei sua impressão tá ainda tem que usar ver benchmark certinho tá mas tá instaladinho pra vocês ó Windows 19 09 então é isso lembrando pra você atualizar vem aqui ó nessa barrinha tá você pode procurar update aqui check for updates no Windows tá chegando no Windows a parte de update do Windows faz a checagem de updates né você vem aqui ó checking for updates no caso ó tá tudo update tá vamos checar de novo última versão instalada 1909 do Windows tá legal né vimos aí como fazer já mostrando basicamente não vai mudar tanto em relação ao 1903 tá mas tem vários é questão de segurança questão de velocidade que vale a pena você manter sempre seu Windows aí na última versão bem-vindo ao canal Dave's Tecnologia todos os dias tem vídeo novo tecnologia tem muita coisa chegando se eu uso o Windows fica ligado que tem muita coisa de otimização de Windows no canal e chegando ainda tá já se inscreve deixa dá uma olhada se o sininho tá ativado deixa like pra receber os novos vídeos tá seja muito bem-vindo ao canal escreve aí deu certo pra você atualizou tá tudo certinho tá só vale no Windows 10 isso tá até o próximo vídeo tchau